Beleza pessoal, então o que eu vou fazer agora? A gente vai pegar esse total aqui, esse valor da minha cesta aqui, ok? E vamos jogar ela para dentro então do meu campo que vai ser esse total aqui, esse label, ok? Então agora olha só como é fácil. Feito isto, eu vou criar uma variável aqui em cima, o var total da compra, certo? Certo, total da compra, que vai ser então um number e vou já inicializar ela com zero, tá certo? Esse total da compra aqui eu vou fazer com que ele receba, ó, total da compra, vai receber o total da cesta. Total da cesta, beleza. Agora o que eu vou fazer pessoal? Eu vou dizer então que este label aqui, ó, este label vai receber o texto dele, a propriedade text dele aqui, vai receber, então, o total da compra. Só isso, tá ok? Bom, agora vocês vão ver aqui que vai acontecer um negocinho bem interessante aqui. Olha só. Bom, vejam que aconteceu um probleminha. Ele deu erro aqui porque ele não conseguiu acessar uma propriedade que tem uma referência nula, ou seja, tem uma informação nula ali, tanto é que travou tudo aqui, né? Sabe por que isso acontece, pessoal? Porque quando ele vai ler, quando eu solto aqui, ó, olha só. Quando eu solto o elemento pra cá, olha o que acontece. Vamos raciocinar juntos. Quando eu solto o elemento pra cá, solto aí. No momento que eu soltar, pá! O que ele faz? Ele vai lá, tenta ler os valores, olha que ele vai lá e tenta ler os valores na linha 24, tá certo? Aqui na linha 24, se não estiver aparecendo, vem aqui e manda demonstrar. Manda demonstrar aqui na linha 24. Ele tenta ler os valores que tem lá dentro. Porém, isso aqui está nulo. Não tem absolutamente nada dentro dele, certo? Não tem nada dentro dele, certo? Por que, pessoal? Porque no momento que eu solto e li a informação antes mesmo de eu ter essa informação aqui dentro. Então, o ato de soltar aqui, eu estou fazendo com que no momento que eu estou soltando, pá! Ele vem aqui e executa isso aqui. Porém, o elemento só vai estar finalizado, ou seja, o curso que eu selecionei, ele vai estar dentro da cesta depois do evento drag-drop, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que ele aguarde um pouquinho, certo? E daí depois ele pegue o item, porque quando eu solto ele não está lá dentro ainda, certo? Então, imagine como se fosse um... Vou atualizar aqui, imagine o seguinte. Eu vou arrastar de novo ele. No momento que eu soltar, ele já chama o método lá, só que ele está vazio ainda. Por isso dá esse erro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer com que ele aguarde um pouco, certo? Eu já ensinei aqui em vários cursos aí, uso do setTimeout. Que daí ele vai ficar aguardando um pouco, certo? Vamos abrir aqui uma function aqui. Ele vai aguardar um pouquinho. Para só depois ele ir lá e pegar o valor que tem lá dentro. Então, vamos fazer com que ele aguarde aí quantos tempos. Veja que aqui nós temos a function, agora um delay, ou seja, eu quero que ele espere um determinado tempo. Quanto? Um segundo, né? Vou botar mil aqui, que é um segundo. Mil milésimos, que é equivalente a um segundo. Agora, né? Ele não vai mais dar este erro, porque... Olha só, ele não vai mais dar este erro. Beleza. Não deu mais erro nenhum. Por quê? Porque ele esperou um pouco, aí foi lá pegar o valor. Mas veja que o total aqui continua zerado. Certo? Por que ele continua zerado, pessoal? Porque nós esquecemos um pequeno detalhe. Veja que ele está para receber, então, o meu label aqui. Label total, né? Veja que ele está para receber aqui o total da compra. Esse total da compra aqui, ele tem que ser um bin table, né? Onde é que está o meu total da compra? Ele está um pouquinho para cima ali. Tem que ser um bin table. Então, vamos ver aqui. Acho que eu não botei como bin table. É, não botei ele como bin table. Então, vamos botar aqui. Aqui, bin table. Certo? E aqui, vamos então testar já este cara aqui agora. Vamos rodar aqui. Vamos testar se vai funcionar. Vamos arrastar aqui o flex. Vamos ver. Aguardou um segundo. Ah, aparece aqui R$109. Vamos botar aqui o CSS, R$228. E assim por diante. Agora sim, já temos um total aqui funcionando perfeitamente. Tá ok? Eu vou... Vejo que na hora de eu tirar de volta, ele já não está fazendo isso. Então, como que a gente vai fazer para resolver este problema? Então, quando eu levo de volta, ele não atualiza, né? Então, isso é só usar a lógica. Simplesmente, então, na minha lista, essa lista aqui, quando acontecer um drag drop, eu simplesmente vou chamar também o soma sexta. Mesma coisa, tá ok? Então, nesse outro tile list aqui, eu vou chamar, então, que quando soltar alguma coisa, também atualize o valor da compra. Tá ok? Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cliquei aqui. Olha lá, 99. 99, 158. E tudo mais, 277. Agora, 326. Vou orastar de volta o Java. Olha lá, vejo que atualizou lá. Esperou um pouquinho e atualizou. Olha só que legal, hein, gente? Show de bola. Muito fácil, muito bacana. Você vai ficar fera nisso aqui ainda, hein? Agora, já me lembrou, se tu tivesse, de repente, aqui um... Se tu quisesse personalizar ainda mais isso, você poderia, pessoal, ter aqui, por exemplo, uma cestinha de lixo aqui. E depois, quando tu arrastasse nela, tu poderia estar excluindo. Enfim, tu pode fazer chover com isso aqui. Valeu? Um abraço, até mais e a próxima aula. Tchau.